Colega Zurrinho, um minuto. Sr. Comissário, a aposta nas energias renováveis e na eficiência energética são os dois pilares da União da Energia. E num momento em que a União Europeia parece hesitar entre liderar o novo ciclo da globalização ou fragmentar-se e tornar-se globalmente irrelevante, o debate que estamos hoje aqui a ter tem um significado prático e simbólico muito elevado. É um debate sobre a nossa capacidade de valorizar os recursos endógenos no domínio estratégico como é a energia. Uma visão que é possível, como o exemplo de Portugal bem ilustra. É fundamental termos metas ambiciosas, em linha com o Acordo de Paris, produzir mais energia límpica e renovável, porque isso significa criar riqueza, emprego, reduzir a defensa energética de fornecedores externos. Mas também é fundamental assumir metas ambiciosas na eficiência energética, porque isso melhora a competitividade das empresas, isso combate a pobreza energética das famílias, reduz emissões e gera oportunidades de novos investimentos. Precisamos de produzir mais energias renováveis, usadas de forma eficiente no quadro de um mercado europeu interligado e transparente. São prioridades como estas que marcam a diferença e dão sentido à nossa pretença a um espaço político e económico comum. Um espaço que temos que consolidar. Muito obrigado, Sr. Sourinho. Obrigado.